Fala Curizadinha do canal, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Richard mais uma vez, estamos aqui hoje pra reagir a música do L7 Vivendo no áudio, participação MC Maneirinho, produção Portugal Curizada, faz um bom tempo, bom tempo mesmo, que eu não ouço falar do MC Maneirinho Antigamente eu até ouvi umas músicas dele, não sei dizer agora o nome porque eu me esqueço muito rápido das músicas mas, é um cantor que eu conheço de nome, conheço de algumas músicas Então, eu gostaria de ser mais delongue, vocês curtam, comentem, compartilhem com os amigos e se inscrevam aqui no canal, rumo aos 700 inscritos Vamos lá, play Vamos ver E aí, Maneirinho E aí, Maneirinho E aí, Maneirinho Que tudo aquilo que não tinha, nós mandou buscar Se eles sabem multiplicar, nós sabem dividir Acelerando, hoje eu vou de jaguar Corremos tanto pra poder tá aqui Lembro quem disse que eu não ia chegar Cheguei Antes de diminuir Saudade daqueles que se foram cedo Saudade daqueles que ainda tão privado Gustavo em Teimota é bom que eu não te vejo Tem que ver como é que tá ficando o meu show lotado Da ponte pra lá eu tudo serrão Da ponte pra cá eu tudo barata Meu pé vai tá sempre no chão E a mão vai tá sempre caprata Eu tô vivendo no auge E hoje eu tô de nave Baco de sangra no bolso Drama pesa no pescoço Já vi que o fundo do poço é de verdade Era no baile da mangueira toda sexta-feira Me lembrei do tempo que minha vida era pedreira Hoje eu tô de Panameira descendo a ladeira Ela desfilando com meu fogo na dedeira E lacoche Tô no auge No barata Nós tá forte Menos arma Menos morte Nossa falha Nosso porte Vai levanta e fala Eu vou vencer Liberdade vai chegar Nós tá na vida pra viver Os meus não querem ser nem mais Essa vida é passageira Minha meta é multiplicar Eu vou pra fazer dinheiro E alemão chorar Eu tô vivendo no auge Nego hoje eu tô de nave Baco de sangra no bolso Drama pesa no pescoço Já vi que o fundo do poço é de verdade Esquece Muita fé Vivendo no auge O que foi? Seguinte frisada Em relação a essa música aí do L7 Tipo Vem uma música bem diferente Porque normalmente ele vem numa onda um pouquinho mais agitada Mas tipo Não foi nem a música em si Foi mais um beat No fundo que foi um beat mais calmo Tá ligado? Então tipo Mas Não vou dizer que eu não gostei da música Ficou boa Ficou boa aí porque tipo Acho que ele fez em homenagem ao MC Não MC não O Gustavinho aí Que deve ser um amigo dele No meu último Não conheço a história Então não sei dizer pra vocês Mas tipo Eu gostei Achei bem legal Tá ligado? E a participação ali do MC Madeirinho ficou muito incrível Tá ligado? Eu não Eu acho que eu tô muito errado Mas acho que o MC Madeirinho participou da última tropa do bruxo Eu acho Pode ser que eu esteja errado Mas eu acho Ou é alguém muito parecido com ele Mas gurizada Sem mais delonga Eu preciso que vocês me digam aqui na... Nos comentários O que que vocês acharam dessa música aí? Tipo Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Se vocês acham que faltou alguma coisa Pra mim Ela tá Muito boa Só que pra mim Acho que o beat poderia ser um pouquinho mais agitado Sabe? Mas como era algo tipo Em homenagem Algo mais sentimental Acho que tipo Por isso que ele seguiu essa onda Um pouco mais calmo Então tipo Né? Pode ser isso Então o resultado do tema delonga Vocês curtam comentem Compartilhem com os amigos Se inscrevam aqui no canal E É os guris Esguire